Olá, hoje nós veremos o Salmo 99, da primeira sexta-feira do mês de janeiro de 2024. Aclama-ai o Senhor, ó Te-hai-te-irá, aclama-ai o Senhor, ó Te-hai-te-irá. Aclama-ai o Senhor, ó terra inteira, servia ao Senhor com alegria. E já Ele, cantando jubilosos, aclama-ai. O Senhor, ó terra inteira. Sabeis que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Aclama-ai o Senhor, ó terra inteira. Entrai por Suas portas dando graças em Seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graças, Seu nome bem-dizê-irá, aclama-ai o Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor, ó nosso Deus. Seu nome bem-dizê-irá, aclama-ai o Senhor, ó terra inteira. Aclama-ai o Senhor, ó terra inteira. Otra, ó terra inteira. Siga Ч persona, ó terra inteira. Não, só terra inteira. Porra é isso. Legenda Adriana Zanotto